Boa noite, Gabriel, Marcelo quem fala, procedimento padrão meu aqui pra todo negócio feito à distância gravando o vídeo e mostrando o funcionamento esse aqui é o clássico DD3, talvez um dos pedaços que eu tenha mais vendido aqui não tem muito segredo né, você vai ter aqui da esquerda pra direita os seguintes knobs e level, que é a quantidade de delay propriamente Fback, feedback e the time é o tempo né, o time do delay, o tempo do delay o knob da direita totalmente é o mode, onde você vai ter 4 modos de delay o primeiro com 50 milissegundos, o segundo com 200 e o terceiro com 800 milissegundos esse é o mais comum, é o que a galera mais utiliza e a função hold é aquela que você pressiona o pedal e enquanto ele estiver pressionado ele vai funcionar depois que você solta ele desliga e corta o delay, tá vou trabalhar um pouquinho de cada uma delas aqui no modo 50 quase não dá pra sacar muito mesmo dando uma boa mexida aqui você vai ver que o delay é muito, muito rápido sacou? 200 já começa a brincadeira a ficar mais interessante lembrando que a ideia é fazer um vídeo demonstrativo de funcionamento não é propriamente um review né, como tem vários por aí e aí o terceiro modo que é o de 800 que é o mais utilizado já é aquele timbrão clássico do delay mesmo né apesar dele setar pra 800 milissegundos com esse botão aqui você consegue controlar pra menos ou pra mais tá eu creio que os 800 milissegundos seja a posição flat ou seja, meio dia daí pra baixo você controla menos, daí pra cima você controla mais e aí a função hold é quase que um freezing né, ele repete a nota e vai embora enquanto você mantém pressionado é interessante mas eu vejo poucos guitarristas com essa função no board a não ser que o cara tenha dois DD3 e um só pra isso e é isso meu querido obrigado pela compra e até a próxima abraço